Música Pessoal, nós precisamos penchar uma estratégia pra conseguir o máximo, o máximo de engajamento nessa Copa do Mundo. O que é que nós vamos fazer? Por que você não pinta o cabelo de verde e amarelo? Isso é ridículo, ridículo. Já pinte isso várias vezes. Isso é uma coisa grandiosa. Precisa ser uma coisa assim, todo mundo fica surpreendido. Precisa ser uma coisa bem diferentinha. Para as minhas corujas darem amei. Clicar no botãozinho, like, like, escreve no canelo. Vocês vão ter. E por que você não enfeita a manchão do mamão de verde e amarelo? A manchão do mamão de verde e amarelo? Não, isso é ridículo. Ridículo. Burro e ridículo. Precisa ser uma coisa grandiosa. Eu preciso mostrar meus diversos talentos. Eu sei cantar, sei atuar, sei brincar, sei jogar. Precisa ser algo que eu possa mostrar tudo. Por que você não canta uma música, a gente contrata a compositora, banda, iluminação, tudo? Filmagem, faz um clipe. Espere aí, essa é uma boa ideia. Essa é uma excelente ideia. Mas uma banda, iluminação, drones para fazer tomadas? Nós temos dinheiro para isso? Nós temos verba para esse tipo de enfrentadinha? Claro, agora tem dinheiro. Depois que aquela molecada ligou aqui querendo conhecer a manchão do mamão, o cofrinho está cheio, pô. Está cheio? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Mas eu não vou passar vergonha. Eu não vou desafinar quando eu estiver fazendo isso. É tipo em um autotune. Os caras são tão bons. Colocaram até o Trump cantando Titanic lá. Ficando da hora. Cheirar? Hip-top. Cheirar? Vai ficar bom. Mas isso tem que ficar muito bom. Isso tem que ficar excelente. Tem que ficar com a mesma qualidade do meu livrinho, tá entendendo? Porque você sabe. Eu me esforcei muito para ter a humildade que eu tenho hoje. Tem que ficar igualzinho, na mesma qualidade do meu livrinho. Pode deixar. Vai ficar com a mesma qualidade. Tem que ficar tão bom quanto as minhas coxinhas. Porque eu patrocino o Botafogo e eu tenho um nome. É gelar. Vai ficar melhor que as coxinhas. Se não ficar bom, se esse filminho não ficar bom, se esse clipinho não ficar bom, se tiver dislikes, eu processo. Eu processo. Brasil. 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 Mamão! Mamão, vem cá, mamão! Vem pôr fogo no meu cavanjinho!